Atenção, portas se fechando. Próxima estação, Presidente Vargas. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Presidente Vargas. Atenção de transferência entre as linhas 1 e 2. Desembarque pelo lado direito. Depende do lado direito. Estão considerados com a modha direita sobre as linhas 1 e 2. Begou! Obrigado.